Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a como forçar a parada de um aplicativo no seu Moto G55. Primeiro você vai entrar no ícone configurar, vai descer até a opção de aplicativos ou app's e agora você vai aqui e clica em ver todos os app's. Procura o aplicativo que você quer forçar a parada, clica nele, clica aqui forçar parada, clica em ok. E esse foi o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com o engajamento no YouTube. E se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.